Queridos, queridas do meu Brasil varonil, já estamos nos preparando para o carnaval, né? Nosso ensaio, nosso aqui, o cancelados, a capé, os cancelados no frevo, então, né? Já estão nos preparando para tocar, já que está liberado mesmo, né? Acabou a pandemia, vem pro meu bloco me respeite, a folia vai começar, chega pra cá pro bloco da Cláudia Leite. Joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima, de novo. Joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima, o outro. Bora pra rua, meu povo, pois a vida é bela, não quero ver ninguém de fora, pois já chegou a hora do bloco da Daniela. Joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima, joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima. Aqui ninguém fica parado, da vacina eu sou o Tieti, Tá todo mundo animado, todo mundo vacinado, no bloco da Margarete. Joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima, joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima. Aqui não precisa de máscara, aqui não precisa algo em gel. Já chegou o carnaval, ninguém mais vai passar mal, o vírus foi pro beleléu. Aê, joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima, joga o vírus pro alto, joga o vírus pra cima, joga o vírus pro alto. Ei, 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 eu vou imitar uma dança que ninguém sabe o que é, não diga não, não fala não. Ah, Einstein. É assim, ele é assim. Sola de efectivo e roda o vídeo.